Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo no canal E galera, já explode no like, porque a gente vai fazer aqui um escorregador humano Duplo escorregador, tava escrito ali, manos Vamos ver como é que é isso, então já Explode no like Porque a gente tá começando com esse carrinho aí Like 007 Com o videogame falando que a bateria tá fraca Torcer pra bateria não acabar no meio do vídeo E eu acho que o criador fez um pouquinho errado Uma boa parte da galera acho que spawnou lá embaixo Bora, 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 bora Bora molecote, bora molecote Ó, já mandei um pulo brabo Como é? Parece que é pra se jogar aqui Nossa Mano, a gente vai passar por um mini tobogã ali que eu vi ainda Corre, 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 corre O criador fez um pouquinho errado Meu Deus Que erro, meus amigos Geral Ficou preso ali Ah, a personagem vacilou Opa Tem outro Outro paraquedas Boa Cai aqui Beleza Beleza É mais fácil roubar Do que fazer da maneira correta Eu acho Roubar usando paraquedas Porque da um Olha da onde a gente tá aparecendo Meu Deus, galera Nossa, o que que tá acontecendo? O personagem tá Um pouco Bizarro Ó, ó, ó Ó Nossa Cê tá doido Agora foi lindo Foi lindo, galera Vou mais devagar Beleza Mano Peguei o jeito Os caras tão usando paraquedas Eu vi, hein Eu vi, hein Preciso cortar paraquedas dele Não cortei Ah, mano E de paraquedas dali até lá na frente É sacanagem, bro É só ir aqui no skydive Brabo aqui, ó Que é mais rápido Skydivezinho Será que a gente vai precisar usar o paraquedas, galera? Vai Se eu tivesse voado um pouquinho mais rápido Eu não teria usado nada do paraquedas Eita, pega Mano, que escorregador da hora A gente tem que ir devagarzinho pra ele não bugar, né? Calma aí Controla o personagem numa boa Aí dá certinho Beleza, passou pra cá Nossa, carro levinho Mano, esse carro é muito leve, galera Pessoal Explode no likezão E, mano Um comentário muito doido que eu vi no vídeo ontem Um menino perguntando quantos anos que eu tinha Que meu cabelo tava ficando branco Mano, meu cabelo é bem preto E, meu Deus, me chamou de idoso É que, na verdade, a minha iluminação é tão forte Que ela reflete Aí a luz fica refletindo Eita Eita, moleque Os caras achando que a gente é idoso, né? Caraca, eu tô indo a milhão nisso aqui Que medo de errar Aê Calma Já mandaram mensagem Provavelmente já vão estar reclamando Salve, Zé Salve, jato Infuso Será que desbugou? Às vezes desbugou, né? Porque O pessoal avançou, né? Do primeiro check Deixa eu ver Acho que desbugou, galera Não sei Tem três pessoas ali Acabando a corrida Eu vou Telar eles E ver o que tá acontecendo E como vocês viram lá no começo Tinha, tipo Só umas seis pessoas, né? Umas seis, sete pessoas Na plataforma Parecia que a plataforma tava com chão pequeno Tá Esse carro é rápido Caminhão monstro Bigfoot Gente, até se tem esse O Bigfoot, né? Tem até o pé grande Quem sabe eu não Não estalhe o mod do pé grande Eu lembro que quando eu era criança Eu ficava no GTA San Andreas Que nem louco Ixi, caiu Ficava que nem louco Lá no meio da floresta De madrugada Procurando o pé grande Dava medo Mas eu era curioso Eu queria encontrar o pé grande Mas só depois Eu fui descobrir Que o pé grande era um mod Triste Aê Nossa, isso aqui Teve que passar com muita calma Mano Isso aqui foi com muita calma Tá, pega Esse aqui eu acho que a gente vai ter que ir no modo bruto Modo bruto Vai, acelera tudo Acelera Acelera Nossa senhora Esse caminhão é muito forte Vamos Acelera tudo agora Acelera Vai Vai que tu sobe Subiu Vixe Beleza Tereza Essa aqui tá uma Tereza Galera Pegamos Que carro é esse? Ah, aquele Insurgent Tecnológico Aquele Insurgent novo Sabe Nossa, a cor do comando tá um verde tão forte Opa Quase caí Tá um verdão Dá pra virar o carro aqui? Dá Nossa, jogando o pneu muito rápido Só ir arrumando Opa, meu querido Apertadinho aqui, né Com o espaço bem calculado Espaço certinho pra passar Tem que alinhar, tem que alinhar, tem que alinhar Alinhou Caiu bonito Caiu certinho Onde está o checkpoint no começo? É, galera Como eu falei O maninho ali tá bugado Eu vi assim que não apareceu todo mundo ali Eu já Logo de cara Entendi a situação Opa Daqui a pouco eu aviso Que tá bugado Mandar uma mensagem Falar Isso tá bugado Calma Aí, nossa Caiu que nem uma pluma Deixa eu avisar o maninho aqui Bugou para algumas pessoas Pronto Avisei o Levi Parece que pra algumas Eu acho que desbugou Mas pra outras Não Que acho que é o caso dele ali, né Beleza Eita, pega Vamos dar pro barco Olha o barcão Não achei o primeiro cheque Maninho Mais um Ó, dá pra mandar a mesma mensagem Mandei Aí, ó Bom que dá pra mandar Se mais alguém mandar A gente já manda Já responderam Faz o repeteco Meu Deus, Levezinho É, por incrível que pareça Aconteceu isso em outro vídeo E bem na hora que a gente Tava finalizando, galera Olha isso Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo Vou dar uma assistida ali no pessoal Só pra vocês verem o que aconteceu Se liga, galera Tô assistindo aqui o Levezinho Ó, tá ele e mais algumas pessoas ali embaixo Sem conseguir continuar a corrida São quatro pessoas que bugaram Quatro pessoas Serviço é pra dezesseis Caíram algumas pessoas É, infelizmente aí A plataforma que o criador colocou lá no começo Ficou curta, né Foi justa Aí não coube todas as dezesseis pessoas Infelizmente Já aconteceu isso em algumas outras corridas, né Que vocês até já viram aqui no canal E infelizmente aconteceu nessa aqui também E foi uma coisa maneira, manos Mas O vídeo ficou da hora Só fiquei com a pena da galera Que ficou ali travada no começo Conseguiu jogar nada Então vou dar um salvezão ali Pro Gamer Davi Kael O Levezinho O Mestre O King Pedro O Islocão O Grade Última O Alf Eduardo O Cronos O Jato Infuso O Maker Toy O YFG E o Thales Soares Tamo junto, rapaziada É nóis Valeu, gente Fui!